Good morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui ao lado das minhas bananas. Olha que espetáculo, gente! É o seguinte, eu vim gravar o Drops aqui de fora porque tá mais fresco, tá mais gostoso, né? A palavra que eu selecionei pra nós agora é Favor. Favor significa favor ou favorecer. E eu também vou explicar aqui, vou dar uns exemplos de In favor of, que significa a favor de, tá? Beleza? E escreve igualzinho em português, favor e favor, tá? Então, vamos aos exemplos. Doing someone a favor is an act of generosity. Então, fazer um favor a alguém é um ato de generosidade. The mayor is in favor of new policies to help the poor. O prefeito está em favor de, ou é em favor de novas políticas pra ajudar os pobres. I voted in favor of the proposal because of its benefits. Então, eu votei, eu votei em favor da proposta por causa dos seus benefícios. Could you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Beleza? Então, esses foram os exemplos. Eu achei algumas músicas aqui que se chamam... Ah, tem um último exemplo aqui que é super espiritual. Olha lá. The silence of men favors the silence of God. Então, o silêncio dos homens favorece o silêncio de Deus. Ah, que chique, hein? Então, eu achei algumas músicas que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e eu volto à noite pro nosso Evening Drops. Hoje eu vou fazer live de quinta, vou falar de Present Perfect, tá? Foi pedido pra mim. Então, hoje eu vou fazer live de quinta, Present Perfect. Um abraço! E aí Tchau.